A colisão entre estes dois veículos aconteceu no início da tarde, por volta das 13h30 deste domingo, na BR-158, na saída para Coronel Vivida. Neste acidente envolveu-se um Fox e um HRV. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer o carona do Honda, que ficou ferido. A vítima foi encaminhada para casa hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.